Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, galera E hoje eu estou aqui, mano, ó, já com o Steve Goku aí, né, mano O cara que mais teletransporta aí no GTA V, esse cara é foda, galera E hoje, mano, a gente vai estar realizando aí um patrulhamento, mano Uma Honda ostensiva, galera, com a Honda XRE300, mano, da ROCAN aí, galera Da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mano Uma moto muito top, entendeu? É, eu vi alguns comentários pedindo aí pra mim estar patrulhando com ela, galera Mano, agora eu vou fazer assim, galera, ó Vou, tô respondendo os comentários, mano Mas tô respondendo os, vamos supor, o vídeo saiu 10 horas Até 11 horas eu vou corresponder os comentários Porque a partir das 11 horas eu vou começar a gravar, é, resolver, editar as coisas dos próximos vídeos que vai sair no canal, beleza? Então, mano, até as 11 horas vocês já podem comentar Pode ir comentando, galera Porque eu falo certeza que eu vou responder até as 11 horas, entendeu? Mas, se eu ver outro comentário e eu estiver tranquilo Eu vou responder também fora desse horário, beleza? Então, desde já eu já conto com aquele like aí de vocês pra estar fortalecendo E se você ainda não é inscrito no canal, mano Seja muito bem-vindo e se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? Então, mano, é nóis Vambora, Steve Goku já tá pronto? Então, vamos ativar aqui o nosso rádio, mano Pra gente ficar aqui a PQRV do Copom, galera E iniciar o nosso patrulhamento aqui, mano, ó Porque o Steve Goku parece que já tá pronto Pega sua moto aí, pega sua moto aí, Steve Pega sua moto lá, ó Vai lá Vamos, meu filho Vamos, 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 vamos A gente tem... Aí, ó Vambora, galera Agora já vamos... Já podemos sair aqui, já, ó Colocar em primeira pessoa O painel dela não tá funcionando, galera Infelizmente Mas, fora isso, a moto tá top, mano, ó Ó esse carro passando Eita, mano Esse avião vai nos chamar de uma tentativa de suicídio, galera E é aqui nas proximidades, ó Vamos em código 3, mano Vamos em código 3 aí Com a sirene e o giroplex Volta, volta, Steve Volta, Steve Volta, Steve Desce aí, mano Desce aí, ó É por aqui, galera, ó O Steve Goku já tá vindo ali com a gente, entendeu? Vambora, 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 vambora A gente tem que evitar que essa pessoa aí tire a própria vida, mano Que que leva a pessoa... Nossa, e é na delegacia ainda, mano Como que essa pessoa entrou na delegacia pra tentar suicidar, mano? Se suicidar, né? Vamos conversar aqui com o comandante, ó E aí? Tudo certo? O que que tá acontecendo? Me diga, me diga, me diga Ah, não é você não, imbecil E aí, comandante? O que que tá acontecendo? É, galera Ele tá falando aqui que tem uma pessoa lá no alto do prédio Aparentemente é uma mulher, entendeu? E tá tentando se suicidar, galera A gente tem que subir lá, mano E conversar com ela, galera Olha ela lá, mano Se liga, olha onde a mulher está Eu acho que é uma mulher mesmo Ainda não tenho certeza, galera Pode ser um homem também Mas vamos embora, né, mano? Agora o dever nos chama Por onde que a gente vai começar a subir aqui, cara? Eu não faço nem ideia por onde começa a subir Meu Deus do céu, Berga Ah, eu tô perdido Deixa eu olhar Aqui não tem nenhuma escada, não é, galera? Então tranquilo A gente vai ter que subir por aqui, ó De algum modo A gente vai ter que subir por aqui O Steve e o Goku Eu não sei onde ele tá, mano Ele podia dar um teletransporte lá Pegar aquela mulher e pular aqui pra baixo, velho Vambora, 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 vambora Será que tem algum lugar pra me... Ali, ó Tem uma escada ali, galera Ah, beleza Aqui, ó Opa, opa Aí Boa, garota Só pega a escada Vai, 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 vai Vamos que vamos, galera A gente tem que ir o mais rápido possível Pra tá tentando salvar Essa vida aí, né Essa pessoa deve ter terminado o relacionamento Alguma coisa assim Pra ela tá triste A ponto de querer tirar a própria vida, mano Só que a gente tá aqui E a gente vai tentar impedir, né, não? Vambora, vambora, vambora Pô, Steve Você podia ter subido comigo aqui agora voando, mano E eu vou ter que subir Escalando aqui as escadas Uma por uma Olha lá, viu, galera É uma mulher mesmo, mano É uma mulher É uma mulher Minha senhora Desce daí, mulher Caraca, velho Vamos lá conversar com ela Minha senhora Minha senhora Calma aí, calma aí Calma aí, galera Vou ter que deixar aqui na arma de choque, né Caso necessite de usar a arma de choque Sobe aí Só não pula Aí, beleza Minha senhora Minha senhora Vamos conversar Vamos conversar Eu prometo que vai ficar tudo bem com a senhora Entendeu? Olha lá, a quantidade de gente que tá querendo o seu bem Entendeu? Não tá querendo que você salte Nossa, a vista daqui é bonita, hein Ah, tá Não tá querendo que você salte Entendeu? Então vamos descer lá e conversar Nossa, meu Deus do céu A senhora concorda comigo? A senhora quer conversar? Não, calma Calma, calma Calma Calma, minha querida Calma Eu prometo Entendeu? Que nada vai Acontecer com a senhora Eu vou te dar todo o suporte Não só como eu A equipe toda que tá querendo o seu bem Entendeu? A galera toda O Steve Goku também tá querendo o seu bem Você pode te conhecer Talvez você até entre um relacionamento Vamos descer e conversar, minha senhora Vamos descer? Vamos? Bora, bora Não, não me xinga não, moça Não me xinga não Não me xinga não Eu prometo Eu prometo, entendeu? Vamos Descer e conversar Entendeu? Deixa eu me aproximar aqui da senhora aqui, ó Caso a senhora tente fazer alguma gracinha Se ligou? Sem certeza Vamos descer e conversar Vamos Bora, bora, bora Prometo que nada de ruim vai acontecer Vamos descer e conversar, meus Ai Minha senhora Ai, meu paraquedas É, galera Parece que aconteceu algo aqui Ai, meu Deus do céu Volta, 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 volta Galera, a gente teve um Um erro técnico ali, entendeu? Que aconteceu o que não era pra acontecer Nossa, a mulher aqui, galera Olha como que a mulher tá, mano A moça dormiu aqui, entendeu? A moça dormiu Minha senhora Minha senhora Ô, minha senhora Acorda, mulher É, galera Eita, a mulher A mulher tava viva, né? Mas beleza Beleza, já solititei que ele soubesse Os paramétricos aí, ó Podem subir Podem subir, entendeu? A moça aqui tá precisando de ajuda E nós vamos descer, galera E continuar com o nosso patrulhamento, beleza? Aquela hora eu não tava com paraquedas, mano E na hora que eu caí Deu a opção de eu abrir o paraquedas Deixa eu fazer o teste agora Deixa eu fazer o teste agora Pra ver se eu vou conseguir Ah, rapaz Eu tenho um paraquedas escondidos ali Se ligou? Nossa Desci Ai Desci com o estilo agora Tadinha, gente Tadinha Beleza, galera Aqui já tá tudo ok, mano Agora a gente já pode continuar com o nosso patrulhamento, entendeu? Eita Aqui cada um com cuidado Todo mundo com cuidado, entendeu? Vamos sair um por vez Abre o portão aí, meu parceiro Abre o portão aí Abre o portão Boa, garoto Caraca, galera Cadê o Steve Goku, mano? O Steve Goku tá por aqui Olha ele lá, ó Virou a esquina ali agora, galera, ó Aquele aqui, mano, ó Bora, Steve Bora continuar com o nosso patrulhamento, mano Vamos abordar alguns carros aqui na região agora, galera Se liga, ó Esse carro aí tá de boa O que é que esse senhor aqui tá correndo? Caraca, mano Olha a viatura A velocidade que ela passou Tranquilo Ó, galera, ó Recebemos uma chamada agora De que tem um veículo transportando É... Drogas, galera Tem algum traficante aqui Transitando com uma grande porção de drogas aí No seu veículo, mano Vamos tá indo pra lá O mais rápido possível aí, ó Pra gente tá tentando... Olha lá, ó É aquele carro ali, mano, ó É esse carro aqui, galera, ó Esse carro vermelho aqui, mano, ó Se liga, se liga, se liga Vamos dar a ordem aí pra ele encostar, entendeu? Nossa E o carro dele é rápido, né, galera O carro dele é rápido Esse que é o problema Vamos, parceira Encosta o veículo aí, ó Mano Aí, olha lá Sabia, sabia Fugiu, galera Fugiu Deixa eu solicitar apoio aqui Solicitar apoio também do helicóptero aqui Pra não estar nos auxiliando, mano Nossa, ele já bateu Olha aqui a viatura aqui, ó Já... Mano Olha o que que eu vou fazer, galera, ó Se liga Nossa, meu Deus do céu Cadê o Steve, gente? Cadê o Steve? Já solicitei o helicóptero, galera Os helicópteros... Parou, maluco Parou, parou Nossa senhora Que balaço de tudo Ó, ele tacou a droga no chão, galera Olha aqui, ó Olha aqui a droga aqui, mano Ó, se liga Olha a droga aqui no chão aqui, ó Parece que é cocaína, mano Parece que é cocaína Vamos atrás dele Vamos atrás dele Que ele não vai fugir, não, ó Eita merda, mano Pegar aqui a pistola Porque a 12 não funcionou muito, não Mas se pegasse no pneu dele também, mano Na verdade, eu vou de 12, galera Porque se pegar no pneu dele Um balaço dessa 12 aqui De cano cerrado O carro dele vai rodar na hora, ó A viatura colidiu ali na parede, mano Vamos aqui, ó Em código 3, galera, ó Com a sirene e o giroflex ligado Pra gente tá tentando pegar esse malucão Ele não vai escapar, não Foda que ele tá num carro Que é muito rápido, mano Ele tá num carro muito rápido, galera Vambora, vambora Nossa Ó o cara do helicóptero Parou, maluco Parou, parou Perdeu, meu irmão Ó, minha senhora Nossa Ela já tomou um balaço aqui do helicóptero Minha senhora, minha senhora Parou, parou, parou Parou, rapaz Deita no chão Deita no chão Fica deitado Fica deitado Fica deitado A outra lá Não vai fugir também, não Deita no chão Anda logo, anda logo Vai, 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 vai Caraca, mano Alvejaram a moça lá, ó Já conseguiram prender ela, galera Ó, pegaram a outra moça lá também, mano Ó, se liga Caraca, mano Vamos algemar essa moça aqui, ó Cadê o Steve? O Steve não chegou, velho Vamos algemar essa moça aqui, galera Porque já era pra ela, mano A casa caiu Tá vendo? Não tenta dar pinote da Rokan, não Que você não vai conseguir, não, minha senhora Vamos olhar aqui no veículo dela Pra ver se tem alguma Ó o Steve aí, ó O Steve chegou, galera Pra ver se tem alguma coisa aqui no veículo dela Mas eu creio que não vai ter nada aqui, não, mano Porque a droga, ela Olha lá, ó Encontramos aqui, ó Algumas licenças falsas, entendeu? Deixa eu olhar aqui, ó Aqui não tem nada, não Aparentemente não tá nada violado aqui Entendeu? Ó Encontramos outros Mais alguns documentos aqui Legais, galera Vamos olhar aqui, cara, ó Vamos olhar no banco do passageiro agora Ó, aqui não tem nada do nosso interesse Esse carro aqui, galera A gente tem que solicitar, é Checar a placa dele aí Via copom Pra ver se ele não é roubado Alguma coisa assim Eita, meu Deus do céu Atropelho Sai de cima do carro da mulher Sai de cima da mulher, seu merda Sai de cima da mulher Caraca, velho Minha senhora, minha senhora Levanta daí Ó, o copom está no espaço Vem pra cá, minha senhora Vem pra cá Ó, galera, ó O veículo é roubado, galera O veículo está no nome de Allison Jackson Entendeu? Ajoelhei, minha senhora Vamos solicitar aqui uma unidade de remoção Pra estar levando Essa senhora aqui Até a delegacia mais próxima Ajoelhei, minha senhora Aí, ó O policial também já vai levar ela Vai embora, vai embora, minha senhora Vai embora O carro aqui A gente tem que solicitar um guincho, galera Pra estar vindo buscar ele, entendeu? Porque ele não pode ficar Aqui na área, mano Tranquilão Aí, ó Beleza Agora, Steve A gente já pode continuar Com o nosso patrulhamento, mano Já está tudo ok E o guincho já está vindo aí Na via de cima Não sei porquê Mas vambora, Steve Pega Ah, não, mano Eu tenho que tirar esse carro aqui Do meio da pista Pode deixar esse carro aqui Do jeito que está, não Porque ele está obstruindo aí A passagem dos demais veículos Calma, Steve Sai daí, miséria Parar o carro aqui, ó Aí, galera Aqui o guincho já tira o carro de boa Entendeu? Sem nenhum problema Vou derrubar a minha moto Tinha que ser o policial mesmo, né? Tinha que ser esse imbecil Vamos, maluco Dá uma resinha aí, ó Pra me tirar a minha moto Caramba, velho O cara está em cima da minha moto Sai, maluco Sai 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 com esse carro aí, velho Eu quero pegar a minha moto Olha pra tu ver, galera Se liga, mano E caramba, velho Galera Acabamos de receber um chamado aqui De que tem um local aqui Em Vespústia Beach Parece que é a loja de roupas, mano Está sendo novamente assaltada Nesse exato momento Olha a moto do Steve aí, ó Quero saber pra onde foi o Steve, mano Está sendo assaltada Nesse exato momento, mano Eu estou dirigindo até o local Com a Sirene e o Giroplex desligados, galera Para que a gente não anuncie a nossa chegada Para o assaltante, mano Mas a gente está indo Com uma certa brevidade aqui, ó Para estar tentando chegar E acabar com esses vagabundos aí Que em vez de procurar um trabalho Fica aqui assaltando os outros É aqui, galera, ó Essa loja aqui já foi assaltada recentemente, entendeu? Deixa eu parar aqui a moto aqui Entendeu? E vamos com cautela, galera Vamos com cautela, ó Vamos com cautela, mano Ó, parece que... Nossa, parece... Ah, segurança já pegou ele Falou, parceiro Vou conversar com ele aqui Nossa, é ela, mano Que coisa feia, hein, minha senhora Que coisa feia Está falando aí que você não completou o roubo Não sei o que tem, minha senhora Só tem uma coisa Isso é um fantasma? Hã? Ai! Ai! Caraca! Ai, meu Deus do céu, velho Se liga, galera, olha Ai! Miséria Caraca, eu estou sem cabeça E tem... Mano, que coisa estranha Que coisa estranha E tem essa coisa aqui Que some, ó Se liga Esse cara aqui parece o Slender, velho Vambora, minha senhora A senhora está presa A senhora está presa Se ligou? Coloca as mãos para trás aí Entendeu? Que eu tenho que algemar a senhora Que a senhora acaba de ser presa Por tentativa de roubo, né? Tentou furtar essa loja de roupas aqui E não conseguiu Me siga aí, ó Me siga aí Vamos solicitar aqui, galera Uma viatura para estar vindo buscar ela, mano Para estar prendendo ela Para ela ficar um tempo na cadeia Para ela saber, né? Pensar na vida e passar a trabalhar Em vez de ficar assaltando os outros aí, beleza? Aí, ó A moça também já deu no teletransporte Daqueles brabos aqui Se ligou E a gente vai continuar com o nosso controlamento Beleza? Galera Recebemos uma chamada aqui, galera Para estar auxiliando em uma perseguição, galera Parece que é um caminhão de bombeiros, mano Se eu não me engano Que foi roubado, cara, ó Vamos em código 3 É um caminhão de bombeiros, né? Que foi roubado, galera, ó Se liga O que é que os bandidos vão querer com um caminhão de bombeiros, mano? Ó, já acertei o pneu dele Já acertei o pneu dianteiro também Entendeu? Vamos aqui, ó Vamos aqui, ó Vamos aqui, ó A maior viatura doidona Nossa Quase que eu subi no caminhão, mano Parou, 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 mano Fugia não vai, não O pneu do carro Aí, ó Parou, 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 parceiro Parou, parou, parou Nossa Ele foi atropelado Eita Nossa Ai, ai Caraca, velho Eu também fui, galera Eu também fui Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o cara, mano? Nossa, o cara morreu, galera Vamos só obstar aqui uma ambulância Pra tá vindo a sal... É... Socorrer ele, né, mano? Nossa Ele atropelaram ele tanto aqui Que ele acabou Desmaiando, mano Entendeu, galera? Tadinho dele, velho Tadinho, né? Roubou aqui Acabou desmaiando, galera Ô, dózinha dele Vamos aguardar a ambulância chegar Aí já chegou, ó A ambulância já chegou A ambulância já chegou E tá vindo prestar socorro a ele aí, galera E se ele levantar Vocês já sabem, né? Chegou outra ambulância também Se ele levantar Vocês já sabem Que nós vamos levar ele preso, né, mano? Vamos levar esse malucão aí preso, ó Vai, ó Caraca A gente não vai poder demorar aqui, galera, ó Vai, parceiro Vai, vai, vai E aí? Vai ter jeito ou não vai com ele aí? Já coloquei umas barreiras aqui pra cercar a área Eu quero saber cadê o Steve Goku, mano Eu acho que ele vai levantar, hein, galera Eu acho que ele vai levantar É, ele não vai levantar, galera Ele morreu, infelizmente Deu uma parada cardíaca aí E acabou morrendo, né, mano? Vamos solicitar aqui os médicos leidistas Pra tá removendo o corpo dele E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento Beleza? Galera, acabei de receber um chamado aqui Dos que eu não queria receber tão cedo, viu, galera? Não queria receber esse chamado Parece que tem Algumas pessoas fazendo um protesto agora Aqui nas proximidades, galera E a gente foi chamado pra tá indo lá dar jeito nessas pessoas, mano Eu não sei como, galera Nós vamos dar jeito nessas pessoas Só sei que a gente vai ter que dar um jeito nessas pessoas Eu queria muito que o Steve Goku me ajudasse Só que ele tá dando um rolê pela cidade aí, ó Eita! Ai, merda Caraca, velho Cara, me fechou ali Mas eu também não Tô com a sirene ligada, né, galera? E vim igual um otário aí CP no carro, mano Mas tranquilo Vamos embora, ó Mano Eita, deixa eu tirar do primeiro pessoa Não sei por que eu tô patrulhando em primeira pessoa nesse vídeo Ele não é em primeira pessoa Vamos embora Aqui, ó É por aqui, galera E tem uma Nossa, é na porta da delegacia o protesto Já vi que vai dar merda, viu, galera? Vai dar Tá cerca da área Olha a quantidade Deixa eu pegar um colete aqui, galera Um colete mais Vida, entendeu? Porque eu já vi que vai dar merda isso aqui, mano Vai dar merda isso aqui Deixa eu pegar a minha Taser aqui, entendeu? Minha arminha de choque Boa noite, pessoal Tudo bem com... Eita, mano Tudo bem com vocês? Bora acalmar aí os ânimos Vamos todo mundo pra casa, entendeu? Não precisa arrumar confusão aqui Se liga, galera Vamos conversar aqui com o capitão da SWAT Pra ver quais as nossas alternativas, mano E aí? Beleza? E aí, cara? O que que a gente vai fazer? Eu vou tentar de conversar com eles Pra eles tá indo embora, entendeu? Aí do contrário Você já sabe o que a gente vai ter que fazer Boa tarde Boa noite, meu senhor Se eu poderia ir pra sua casa Isso Obrigado Tenham todos uma boa noite, beleza? Obrigado Obrigado Eu gosto quando o pessoal colabora assim, galera Porque ajuda pra caramba Quando eles colaboram, mano Eita merda Tira desse primeira pessoa Vamos aqui, ó Meu senhor Sei que você tá Nossa, meu senhor Que coisa feia, meu irmão Que coisa feia Você poderia ir embora pra tua casa Descansar Jogar o seu joguinho, entendeu? Começa a batata frita Beleza Beleza Vamos conversar aqui com eles, galera Aparentemente Ô, meu senhor Boa noite Se eu poderia ir embora pra tua casa Obrigado 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 Galera Eles são um amor de pessoa Nossa, minha senhora Você não tem filha, não Minha senhora Vai pra casa Eita, mano Ferrou, 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 galera Ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Ferrou Calma, 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 calma Calma, gordinho Calma, gordinho Calma, gordinho Calma, gordinho Sai pra lá, gordinho Sai pra lá, gordinho Sai pra lá Sai pra lá Nossa Meu Deus do céu, Berg Corre, Berg Começou, galera Vou ter que pegar o cacetete, mano Você aí, ó Você aí, ó Toma Toma Vem mais alguém? Toma, gordinho Você Toma 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 Você agora Você Toma, minha senhora Nossa, minha senhora Nossa, minha senhora Tá grossa Tá seca Toma, parceiro Ai, meu Deus do céu Caraca, velho Nossa, você Nossa, você agora Já era pra tu Vem também Ah, você tá com um negócio aí de golfe Aí não vale não, parceiro Aí não vale Nossa, mano Caraca, galera Ai, meu Deus Nossa, que cepada Toma 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 Quer fazer gracinha Ei, os policiais estão usando arma de fogo, galera Calma aí Calma aí Sem arma de fogo Só desce a cepa Nossa Só desce a cepada Aqui, ó O gordinho aqui, ó Ó o gordinho aqui, ó Nossa Toma, gordinho Aqui o outro gordinho da camisa vermelha Ó o gordinho da camisa vermelha Calma, gordinho Calma, gordinho Calma, gordinho Caraca, galera Olha, mano Olha o trabalho que a gente teve aqui Pra acabar com esse protesto Eles não colaboraram, galera Eles não colaboraram, entendeu? E a gente teve que arrumar uma treta feia aqui com eles Teve que sair na porrada No cacetete aqui, entendeu? Vamos solicitar aqui várias ambulâncias Pra tá vindo prestar socorro A essas pessoas que estão aqui, galera Mano do céu A coisa ficou feia aqui, viu? A coisa ficou feia, ó Só escuta os barulhos aí Esse cara aqui ainda tá dando trabalho ainda Esse cara aqui ainda tá dando trabalho Esse cara aqui tá... Dorme, miséria Você também Dorme Vai dormir Vai dormir Caraca, galera As ambulâncias estão chegando de todos os lados aí, entendeu? Pra tá vindo prestar socorro A eles aqui, mano A esses senhores que estão dormindo aí Feito anjos E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Não se esqueçam de tá deixando aquele like Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito Ative o sininho aí Pra sempre que sair vídeo novo Você receber a notificação aí No seu aparelho, entendeu? No seu celular Ou no seu computador, ok? Mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.